Olá, que Deus abençoe você no nome do Senhor e Salvador Jesus. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa oração da manhã especial. E nessa manhã nós vamos orar para Deus proteger e abençoar você e a sua família. Lá em Gênesis no capítulo 7 está escrito Deus protegeu e abençoou Noé e a família dele. E tudo isso aconteceu por causa de Noé, que era um homem justo, um homem voltado para Deus. Então nessa manhã vamos orar nesse sentido. Nós temos visto muitas coisas ruins acontecido, não é verdade? Então nós temos que sempre pedir a proteção e a bênção de Deus para nós e para a nossa família. Você pode até já escrevendo aqui nos comentários do canal o seu nome e o nome também dos seus familiares para que a gente inclua nessa oração. Antes de orar, eu gostaria de convidar você que não é um inscrito a se inscrever aqui no canal. Você que precisa da ajuda de Deus, você que precisa do socorro de Deus. O nosso canal, ele é um canal de orações justamente para ajudar as pessoas. E para você receber essa ajuda, é só você se inscrever no canal, clicando no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Açone também o sininho, todas as notificações para você ser avisado, avisada, quando colocarmos aqui novas orações. E para mostrar a sua gratidão, você dá o seu like e compartilhe essa oração. Vamos falar com Deus? Vamos orar então? Fica comigo até o final. Fica comigo até o final. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, é no nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que nós agora entramos na Tua santa e poderosa presença. Aqui, meu Pai, nós unimos a nossa fé para buscar o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor que é o Deus, que nos liberta, que nos ajuda, que nos salva e que nos protege. E nessa oração da manhã, meu Pai, a minha oração hoje é em especial para que o Senhor venha abençoar e proteger tanto essa pessoa que ora comigo aqui todas as manhãs, como também os seus familiares, Senhor. Nós temos visto tantos problemas acontecerem nas famílias, meu Pai. separações, brigas, desentendimentos, agressões, problemas e mais problemas, tem, meu Deus, se levantado contra as famílias. E é por isso que eu oro e peço ao Senhor que venha visitar a casa dessa pessoa. Venha, meu Deus, visitar e venha trazer a libertação espiritual. Meu Deus, eu oro pelo filho que precisa de um emprego, que precisa da cura ou que precisa se libertar de um vício. Eu oro, meu Pai, pelo casamento, Senhor, que era para estar bem, mas os dois vivem discutindo, vivem, meu Pai, se desentendendo, Senhor. Aquilo que começou bem agora está tão mal. Então eu peço por esse casamento. Eu oro, meu Pai, também, Senhor, por aquele parente que está, às vezes, no hospital, até desenganado pela medicina. Eu oro pelo familiar que está com uma depressão profunda. Muito mal, Senhor. E essa pessoa não sabe o que fazer com esse familiar. Ah, meu Senhor Jesus, nessa manhã nós clamamos ao Senhor. E nós pedimos ao Senhor que, da mesma maneira que o Senhor abençoou o Noé e abençoou a família de Noé. Venha também abençoar essa pessoa e a família dela. Aqui estão os nomes que estão sendo escritos aqui nos comentários do canal, Senhor. Visita cada nome nessa manhã. Visita cada um que precisa de ajuda, de milagre e de bênçãos. E, meu Pai, faz acontecer. Faz, meu Deus, as coisas mudarem. Faz, meu Pai, as coisas se transformarem através do Teu poder. Nós oramos a Ti, meu Pai. Pedimos ao Senhor o milagre. Pedimos ao Senhor a ajuda. Pedimos ao Senhor a bênção para, meu Deus, esse dia e para essa família. Abençoa também todos os sustentadores da obra de Deus que estão sendo usados pelo Senhor ao compartilhar as orações aqui do canal. Que bênçãos sejam derramados sobre a vida deles, Senhor. Abençoa também, meu Deus, essa pessoa que, no dia de hoje, está completando mais um ano de vida, está fazendo aniversário. Então, esteja com essa pessoa, meu Pai. E que ela possa ter muitas alegrias durante a vida dela. Que ela possa viver muitos e muitos anos de conquistas, de vitórias e de bênçãos. Abençoa esse que já está saindo de casa agora, que já tem o dia de trabalho, que tem compromisso, tem alguma coisa para resolver. Que a Tua bênção esteja sobre todos que oram comigo nessa manhã em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, você vai repetir comigo, por favor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entrego a minha vida e a minha família nas Tuas santas e poderosas mãos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Respira fundo e diga graças a Deus. Graças a Deus. Colocamos, então, a nossa vida e a nossa família nas mãos do Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer aqui um convite para você que sente que tem um desejo de ser usado por Deus. Você que gostaria de ajudar o próximo. Você que gostaria de ser útil nas mãos de Deus. Você pode ser usado ao se tornar um sustentador da obra de Deus. O sustentador é aquele que compartilha as orações aqui do canal, nos seus grupos no WhatsApp, coloca lá no status, compartilha com os seus contatos no Instagram, compartilha no Telegram. É aquele que publica os vídeos que nós colocamos aqui nas suas páginas ali do Facebook ou ali no seu blog. É aquele que está divulgando as orações. É aquele que está enviando as orações para os que sofrem. As pessoas precisam de ajuda. E nós temos essa condição de ajudar simplesmente compartilhando diariamente as orações. Se você deseja ser um sustentador, comece a partir de hoje a compartilhar as orações aqui do canal. Se você quiser deixar o seu nome para ser colocado também no livro dos sustentadores da obra de Deus que eu oro todos os dias, é só escrever aqui no comentário o seu nome e a frase eu quero ser um sustentador ou uma sustentadora da obra de Deus. Você vai gostar, Deus vai abençoar e muita gente receberá as bençãos de Deus através dessa atitude. Eu vou ficando por aqui, amanhã vou estar de volta no mesmo horário orando por você e pela sua família. Se você ainda não deu o seu like, não deu o seu amém, aproveita, clica no joinha porque é muito importante o seu like aqui para o canal. Deus abençoe. Fica com Deus. Tenha um bom dia. Amém.